Bom, vamos fazer aí algumas questões das duas listas de fisiologia vegetal que foram postadas aí para vocês. Então, vamos começar aqui com a questão 21, da primeira lista que foi postada para vocês, a questão da Unesp 2018, que diz o seguinte, a temática aqui é transpiração e condução de seiva bruta. Então, olha só, analise as imagens de uma mesma planta sobre as mesmas condições de luminosidade e sob condições hídricas distintas. Então, a condição 1, a planta sob restrição hídrica, ou seja, o solo aqui sem água ou com pouca água. E na condição 2, a planta foi irrigada. Então, você percebe aqui que nessa condição 1, ela está com as folhas murchas, indicando que a água não chegou aqui nas folhas, e consequentemente aqui ela não chegou porque os estômatos, se vocês sabem que a transpiração, ela é essencial, de acordo com a teoria de Dixon, para o transporte da seiva bruta. Então, para ter a absorção e condução da seiva bruta, lá pelo chilema, é necessário que ocorra a transpiração. E para ter a transpiração, os estômatos têm que estar o quê? Abertos. Já nessa outra situação aqui, mostra que a planta ocorreu absorção e condução de seiva bruta, por isso as folhas estão aqui no seu patamar normal, indicando aí que essa planta está tanto absorvendo quanto está transpirando. Então, vejam só, nessa condição 1 aqui, ela está com os estômatos fechados, nessa outra condição 2 aqui, ela está com os estômatos abertos, beleza? Então, isso já ajuda você a responder essa questão. Os estômatos desta planta estão, é o seguinte, abertos na condição 1. Não, na condição 1 estão fechados, porque se elas estão murchas, é porque não houve condução, ou seja, não houve transpiração. E a letra B diz, fechados na condição 2. Pelo contrário, na condição 2, eles estão abertos. Então, você já elimina de cara a letra A e já elimina a letra B. Letra C, abertos na condição 2, tudo bem? Letra D, fechados na condição 1. Letra E, abertos na condição 2. Então, temos que passar aí para análise dos demais termos desse item. Então, a letra C fala, abertos na condição 2, pois há intenso bombeamento de íons potássio das células guarda para as células acessórias. Ó, pelo contrário, né? A bomba de potássio, ela está na membrana das células guarda. E elas vão transportar aí potássio das células acessórias que ficam ali ao redor das células guarda, tá? E não o contrário. Então, a letra C está fora. Letra D, fechados na condição 1, pois há intenso bombeamento de íons potássio das células acessórias para o interior das células guarda, resultando na perda de água e flacidez dessas vezes. Não, pelo contrário, quando eles estão fechados, essa bomba, ela é desligada. E aí, o que acontece com o potássio? Ele sai das células guarda para as células acessórias, tá? Por difusão, por difusão, beleza? Então, a letra D está fora. E a letra E, abertos na condição 2, expôs a intenso bombeamento de íons potássio das células acessórias para o interior das células guarda, resultando na turgidez dessas úteis. Ou seja, quando as células guarda ficam turgidas, aí é que o estômio aparece ali o hostíolo, o poro dele, para que ela possa transpirar. Então, a letra E está verdadeira e a resposta desta questão. A questão 18, dessa mesma lista aí, a primeira que foi postada, ali na primeira aula de Fisiologia Vegetal, diz o seguinte. A figura reproduz o modelo físico proposto por Ernest Manche para explicar sua hipótese sobre o deslocamento de seiva nas plantas. 2 bolsas semipermeáveis, 2 bolsas aqui, interconectadas por um tubo, aqui o tubo, são imersas em vasos, aqui um vaso, aqui o outro vaso, que contém o mesmo volume de água destilada. A bolsa 1, essa bolsa aqui, essa aqui é a bolsa 1, contém apenas água destilada, enquanto a bolsa 2, uma solução concentrada de água e açúcar. Os vasos são ligados por outro tubo, esse aqui, com uma torneira acoplada, que permanece fechada durante todo o experimento. Na figura, o ΔH indica o desnivelamento de água ocorrido nos vasos após o início do experimento, o desnivelamento nesse vaso e nesse outro vaso, no curto tempo em que o açúcar permaneceu restrito aqui, a bolsa 2. Sobre o experimento foram feitas as seguintes afirmações. Bom, isso aqui, esse experimento, ele ajudou a entender o processo de transporte da seiva elaborada, que se dá ali pelo floema da folha em direção à raiz, tá bom? Que é chamado de translocação. Então, o que acontece? Essa região aqui, ela está imitando, essa bolsa, ela está imitando a folha, que é o local de produção do açúcar, que é onde tem a fotossíntese. E essa outra bolsa está imitando aqui a raiz, que é onde não é produzido açúcar e que vai depender do deslocamento tanto da água quanto do açúcar por esse tubo aqui, que está representando aqui o floema. Já esse outro tubo aqui está representando o chilema, tá bom? Que é a pura passagem de água, tá? Da raiz para as folhas. Bom, então, sobre o experimento foram feitas as seguintes afirmações. A bolsa 1 representa o sistema radicular, enquanto a bolsa 2 representa as folhas da planta. Verdadeiro. Isso que eu falei para vocês. Na bolsa, o que corresponderia às folhas das plantas? Ou seja, nessa bolsa aqui, a pressão osmótica equivale ao produto entre a densidade da água, a aceleração da gravidade e o ΔH. Bom, então vocês vão conhecer como calcular a pressão osmótica dentro de química, precisamente ali na parte das propriedades coligativas, mas a gente já fala sobre pressão osmótica aqui na biologia, tanto na parte de falar da osmose, ou seja, essa força de sucção criada pela água pela solução muito concentrada que faz atrair água. O que gera o deslocamento da água é a pressão osmótica, ou seja, a água sempre migra do meio, menos concentrado para o mais concentrado, ou seja, essa água aqui que desnivelou, onde é que ela foi? Ela estava aqui no ponto inicial, nessa altura 1 aqui, e ela deslocou para cá. Então, essa água adentrou essa bolsa, porque essa membrana é sempre impermeável, ela não é permeável ao açúcar, mas a permeável é a água. Então, quem fez essa água entrar aqui foi a tal da pressão osmótica, tá bom? E aí, deduzindo, deduzindo, essa entrada dessa água, ela vai depender aqui, primeiramente, da concentração dessa água aqui, que nesse caso, como é água pura, você fala em densidade da água, tá bom? Da aceleração da gravidade, por quê? Porque essa água aqui, quem entrou, ela vai se deslocar, tá? Esse excesso aqui, que desnivelou nesse vaso, ela entrou aqui, se deslocou por esse tubo, para esse outro lado. Então, vamos ver um aumento aqui, no nível, né, no nível inicial que tinha aqui, e aqui, tá? Aqui desnivelou, para baixo aqui, aumentou, né? Nesse caso, para cima, quantidade de água. Então, deduzindo aí, essa fórmula da pressão osmótica, vai depender aqui, da densidade da água, da força gravitacional aqui, que também está envolvida, Porque aqui foi contra essa força gravitacional, e o tal do delta, né? O tal aí do delta H, que representa aí, essa diferença entre o nível inicial e o nível final aí, que promoveu aí esse deslocamento. Então, tudo verdadeiro aqui nesse item. Enquanto fechada, a torneira aqui, equivale na planta ao método de anelamento do caldo. Não, o método de anelamento é o corte do floema. E aqui nós sabemos que esse tubo aqui, ele está imitando o chilema. Então, falso. Tá bom? Então, fica certo aí, 1 e 2, resposta letra A. Questão aí da Unesp 2019. Bom, aqui vamos para a questão 5, dessa mesma lista aí, de onde foi tirada essas questões. Tem aqui um gráfico que mostra a taxa fotossintética, por unidade de área foliar, em uma planta C3 e uma planta C4. Lembrando que as plantas C3 são aquelas que incorporam o gás carbono diretamente, no ciclo de Calvin. e as plantas C4, elas incorporam o carbono no ciclo anterior ao ciclo de caldo, que nós chamamos de ciclo C4. Tá bom? Bom, você percebe aqui, que o aumento da intensidade luminosa, o aumento da temperatura, aumenta a atividade fotossintética em ambas as plantas. Só que o que acontece? As plantas C3, quando atinge, por exemplo, um índice de insolação de 100% de sol direto, as plantas C3, né, a partir de 50%, já começa a cair a produção fotossintética dela, enquanto a planta de C4 aumenta. E aí, você vê também, em relação à temperatura, à medida que aumenta a temperatura, a planta C4 se favorece, a planta C3 se desfavorece. Então, mostra que as plantas C4, elas são mais adaptadas a ambientes de intensa luminosidade e altas temperaturas, que é o ambiente que a gente vive. Tá bom? E por que elas têm essa vantagem? Porque as plantas C3, no ambiente de intensa luminosidade e altas temperaturas, elas fecham os estômagos. E fechando os estômagos, não entra gás carbônico, por isso que a taxa fotossintética dela diminui. Já a planta C4, ela é... a planta C4, o que que acontece? Elas têm... elas conseguem burlar, né? Durante esse fechamento dos estômatos, não ocorre o processo lá da fotorrespiração. Tá bom? Elas não têm a fotorrespiração como as plantas C3 apresentam. E aí, nós sabemos que o processo de fotorrespiração, ele diminui a eficiência fotossintética é até 50% por retirar carbono ali do ciclo de Calvin. Tá bom? E nesse caso aqui, as plantas C4, mesmo com os estômatos fechados, elas conseguem manter o mesmo nível fotossintético. Por quê? Porque o CO2, ao ser incorporado num ciclo anterior ao ciclo de Calvin, ele não vai ocorrer nessas plantas o processo da fotorrespiração, porque a enzima desse ciclo C4, ela não tem atividade oxidase. Enquanto a enzima lá, a rubisco do ciclo C3, do ciclo de Calvin, ela tem atividade oxidase, tá bom? Que leva a fotorrespiração. Bom, item 1. As plantas C3 tendem a atingir a atividade fotossintética máxima por unidade de áreas de superfície foliar sob intensidades luminosas em temperaturas moderadas e a serem inibidas por altas temperaturas e a plena luz do sol. Então, você percebe aqui, né? Quando aumenta muito esses fatores de temperatura e luz, a taxa fotossintética diminui. Verdadeiro isso aqui. 2. As plantas C4 estão adaptadas a luz intensa e altas temperaturas, soberano em muita produção das plantas C3 sob essas condições, foi o que a gente viu aqui no gráfico. Uma razão para esse comportamento é que nas plantas C4 ocorre pouca fotorrespiração, ou seja, o fotossintato da planta não se perde por respiração à medida que aumenta a intensidade luminosa. Então, as plantas C4, elas burlam a fotorrespiração. 3. As plantas C4 são particularmente numerosas na família das dicotiladonhas, mas ocorrem em muitas outras famílias. Não. O metabolismo C4 foi encontrado apenas em monocotiladonhas, principalmente na família das poáceas. Então, falso isso aqui. 4. Apesar de sua maior eficiência fotossintética por unidade de área foliar, as plantas C3 são responsáveis pela menor parte da produção fotossintética mundial, provavelmente porque são menos competitivas nas comunidades mistas no qual existe efeito de sombreamento e onde a luminosidade e temperaturas são médias em vez de extremas. Ao contrário, a maior parte das plantas são C3, tá bom? A maior parte. Então, elas são responsáveis pela maior parte da produção fotossintética mundial. As plantas C4 são exceções, são minoria. Falso. Então, ficam dois itens. Verdadeiro 1 e 2. Resposta letra A. Passando aí para a questão 17 da FUVEST 2020, tá bom? A questão é encontrada nessa mesma lista aí. Analise os gráficos relativos às plantas sujeitas a diferentes condições ambientais. E aqui tem um gráfico, né? Que mostra a quantidade de água absorvida pelas raízes ao longo de horas do dia, né? Em 24 horas. Aqui, a mesma coisa, a quantidade de estômagos. Aqui, no caso, é a quantidade de estômagos abertos de acordo com o horário do dia. O gráfico 3, a quantidade de estômagos abertos também, né? De acordo com o horário do dia. E o gráfico 4, relaciona a quantidade de CO2 consumido na fotossíntese, a quantidade de CO2 liberada na respiração de acordo com a intensidade luminosa. ele analisa aqui a fotossíntese e a respiração de acordo com a intensidade luminosa. Tá bom? Bom. E aí, ele vai perguntar na letra A, que é uma questão discursiva. Em relação ao gráfico 1, em que horário aproximado do dia se espera a maior quantidade de estômatos abertos? Então, em relação ao gráfico 1, em que horário de dia espera-se a maior quantidade de estômatos abertos? Ou seja, nesse gráfico, analisa-se a quantidade de água absorvida pelas raízes. a maior quantidade foi aqui, o pico foi bem aqui. Então, foi no horário do dia equivalente aqui ao meio entre o 12 e o 16, ou seja, as 14 horas, 2 da tarde. onde foi absorvida a maior quantidade de água. Então, consequentemente, é onde estavam os estômatos, a maior quantidade dos estômatos abertos, porque tem que transpirar para ter a absorção. Então, 14 horas é a resposta da letra A. Letra B. Considerando os gráficos 2 e 3, esses dois gráficos aqui, como representativos de indivíduos da mesma espécie, indique aquele associado a plantas em estresse hídrico e aquele associado a maior taxa de fotossíntese no período de maior luminosidade. Então, quais os dois gráficos representam a planta em estresse hídrico, ou seja, que não está absorvendo é água. Logicamente, é o gráfico o quê? 3. Por quê? Porque a quantidade de estômatos abertos está muito baixa, indicando aí que essa planta está com os estômatos fechados ou que ela está sob estresse hídrico. E a outra perguntinha e aquele associado a maior taxa de fotossíntese no período de maior intensidade luminosa é esse aqui. O gráfico 2, que mostra que à medida que você tem aqui nesse pico aqui a maior quantidade de estômatos abertos, mais gás carbônico está entrando, maior atividade fotossintética. Beleza? Bom, e a letra C fala o seguinte, pela análise do gráfico 4, qual planta cresce melhor na sombra? pela análise do gráfico 4, você tem aqui a planta A e a planta B. E aí você percebe que em uma pequena intensidade luminosa, vamos supor que com 2 horas de intensidade luminosa, você tem aqui aqui o ponto de fotossíntese da planta B e aqui o da planta A, bem superior. Então, você percebe que a planta A com pouco período de intensidade luminosa, ela já ultrapassa o seu ponto de compensação luminosa, porque já está com a taxa de fotossíntese maior que a de respiração. tá bom? Então, é a planta A, tá? Enquanto a planta B, em 2 horas, ela não atingiu nem o ponto de compensação luminosa ou fótico. E aí a outra pergunta, qual é a intensidade mínima de luz aproximadamente para que a planta B consuma mais CO2 do que produz? Então, a planta B, para ela produzir mais CO2 do que consumir, vai ser quando a taxa de fotossíntese está maior que a de respiração. Então, você percebe que em 2 horas, não. Já em 4 horas, já foi demais. Então, o meio termo seria aqui as 3 horas. As 3 horas. Em 3, aqui no meio, em 3, a taxa de fotossíntese já está um pouquinho acima da taxa de respiração, indicando que a planta está consumindo mais CO2 pela fotossíntese do que liberando pela respiração. Beleza? Bom, questão é muito boa. A 32 já é dessa segunda lista aí, que tem questões sobre fitocromos, fitohormônios. Então, essa aqui fala sobre o fotoperiodismo, está relacionado lá aos fitocromos. Então, o fotoperiodismo é o comportamento apresentado pelas plantas em resposta ao tempo de exposição à luz ou fotoperíodo. Dessa forma, as plantas são classificadas em 3 tipos principais. Plantas de dias curtos, plantas de dias longos e plantas indiferentes. Analise a situação baixa e assinada a alternativa correta. Então, o que nós sabemos é que as plantas de dias curtos são as mesmas plantas de noites longas. Na verdade, é o tamanho do comprimento do período de escuro que interfere na floração. já as plantas de dias longos são as plantas de noites curtas, tá bom? E as plantas indiferentes são aquelas que não apresentam fotoperiodismo, tá certo? Bom, e aí, nessa situação que foi colocada aqui, você tem uma situação de dia curto com noite longa, só que essa noite ela foi interrompida aqui, tá bom? Então, em 24 horas, por exemplo, aqui teve 6 horas de luz e 18 horas de escuro. Só que no meio dessas 18 horas aí você teve em umas 2 horas de luz, tá bom? Então, que plantas é que vão florar nessa situação? Então, se não tivesse tido essa interrupção, né, quem ia florar nessa situação eram as plantas de noites longas, tá bom? As plantas de noite longa são as de dias curtos, então as plantas de dias curtos iam florar, só que foi interrompido, então, nesse caso, a noite longa foi dividida em duas noites curtas, então quem vai florar são as plantas de noites curtas, que são conhecidas também como plantas de dias longos, então, nesse cenário aqui, tá bom? As plantas de dias longos florescem e ar de dias curto não florescem, tá certo? Que é a resposta dessa questão. Então, por que que as plantas de dias longos vão florescer aqui? Tá? Por que que elas vão florescer? Porque nessas plantas, tá? Qual é o fitocromo produzido na presença de luz? É o fitocromo F e nelas o fitocromo F tem a ação estimulatória da floração. Então, esse período de luz aqui, a planta produzia um pouco de fitocromo F que foi o suficiente para estimular a floração delas. Já de dias curto, nelas, o fitocromo F ele é inibidor. Então, esse período de luz aqui fez a planta converter o R em F e isso já foi prepoderante para inibir a floração nelas, tá bom? Então, por isso a resposta fisiológica dela nessa situação. Beleza? Bom, e a última que eu selecionei para você foi em relação aos fitohormônios, hormônios vegetais, né? Divididos em alxinas, giberilina e citocininas, ácido abcísico e o etileno. Bom, então a 29 é o seguinte. O esquema baixo mostra uma experiência realizada sobre a ação de hormônios vegetais. Ramos de sibipiruna, que é a ceosalpinha SP, contendo alguns folículos, foram colocados dentro de dois frascos, num deles com um pedaço de maçã e outro sem maçã. Então, no frasco um, tá? Foi colocada aqui uma planta, tá certo? com alguns ramos dessa planta, com alguns foliolos e a maçã. Enquanto na outra não foi colocada aqui, não foi colocada aqui a maçã, tá certo? Então, depois de alguns dias, espera-se que aconteça o quê? Então, vejam só. nessa situação aqui, tá? Você está testando a influência do fruto, tá bom? A influência do fruto no desenvolvimento aqui dessas folhas. Então, o que é que o fruto, ele libera quando está em amadurecimento? Então, nós sabemos que ele libera o etileno, o gás etileno, que é um fito hormônio ligado à abicisão foliar. Tá certo? Então, o que é que se espera que aconteça? Com esse fruto em amadurecimento, tá? Com esse fruto em amadurecimento, essa maçã, na verdade, é um pseudofruto, ela vai liberar etileno, o que vai promover aqui, a queda desses foliulos, que é a chamada abicisão foliar. Enquanto nesse aqui, que não tem a maçã, tá? Você vai ter aqui, os foliulos aqui, eles não vão cair. Então, isso aqui é um experimento básico, tá? Onde está se testando essa hipótese, que é a influência do etileno na abicisão foliar, tá bom? Então, esse frasco um aqui é o nosso grupo experimental e esse frasco dois aqui vai ser o grupo controle aí na metodologia científica, tá bom? Então, depois de alguns dias, espera-se que aconteça o quê? Então, na letra A, a queda dos foliulos no frasco um. Em razão da ação do hormônio etileno produzido pela maçã em maturação. Beleza? Então, essa aqui é a resposta dessa questão. Então, o etileno, detalhe sobre o etileno. O etileno, ele é produzido por todos os órgãos da planta, pela raiz, calda, folha, flor, frutos, sementes. Ele é o único hormônio vegetal que é liberado na forma gasosa. Então, ele vai se deslocar ali pelos espaços intercelulares. Tá bom? Inclusive, ele pode causar influência na outra planta que está ali ao redor dele. Nesse caso aqui, você tem uma maçã, que é uma espécie, e aqui a simbipiruna, que é outra espécie. Então, ele vai ter aqui uma ação, né? Ele não tem uma ação específica, ele é inespecífico. Então, o etileno que é produzido pela maçã influencia aqui no desenvolvimento da simbipiruna. Não tem um etileno específico para cada espécie vegetal. Beleza? Então, o etileno, ele é conhecido por participar, primeiro, do amadurecimento dos frutos. Ele estimula o amadurecimento dos frutos. Segundo, ele participa da abcisão foliar, que representa a queda das folhas no período de estiagem, da seca, por exemplo, no período do inverno, em que as plantas têm que derrubar suas folhas para economizar água, para diminuir a taxa de transpiração dela. Então, ela derruba suas folhas para passar por aquele período de estiagem. Beleza? E ele também participa do processo de antese floral, ou seja, do florescimento das plantas, de estimular nelas o florescimento. Isso acontece muito, por exemplo, quando plantas são agredidas. Então, tem gente, tem hábito, por exemplo, de fazer cortes em plantas para estimular a floração. Cortes no caule ou botam uns pregos no caule para estimular a floração. Então, isso acontece, por exemplo, em algumas espécies que produzem muito etileno quando são agredidas fisicamente, e aí elas tentam se reproduzir logo para tentar se preservar, lançar, perpetuar sua espécie. Então, elas têm essa resposta fisiológica, tá certo? Mas não é com toda espécie frutífera que isso dá certo, tá bom? Então, essas são as informações básicas sobre o gás etileno. Beleza, pessoal? Então, a gente fica por aqui, tá certo? Façam aí as demais questões e até a próxima. Tchau!